ai o cara nossa ou ainda bem que você pegou ou graças a deus mano agora mano ainda bem velho ou agora é só né mano fi agora é só você spawnar aqui e eu ir lá mano não calma 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 eu acho mais fácil eu chegar lá aí quando eu chegar lá você spawnar não sou mas tá aqui desde que hora mesmo eu tô desde as uma da tarde o cara chegou era duas horas velho que trabalho do caralho velho calma tô quase chegando lá vai aparecer um aviso na tela pra você ficar vendo meu deus é outra bairra viu mano tá calma e o eita calma sai de perto zumbi pode pode invocar ele aí a escuridão foi liberada agora se tudo der certo eu tenho que apertar o botão calma eita porra velho a new slayer has been born e agora minha dark blade ficou branca finalmente eu tô chegando aí para matar esse viado aí o henrique o que o que o que você falou henrique podia dar podia dar um título mas infelizmente não dá mas valeu pela ajuda viu mano tá agora eu vou matar de quebra não vou matar esse viado aí e não tinha que ser minha mãe que entrou meter no meio do vídeo viu mano pelo amor de deus ela ela batendo ali na porta quando eu ir lá tomar banho vem barba negra é agora você pega a capa confia ai e nem sei mano nem compensa ficar aqui viu mano tanto de fogo azul velho eita pega com o bomba 2 a ataque nele ao mesmo tempo mano ai vai oxe esse ataque não acertou ele atrás de você olha que viado aí ó vai gostamos gostamos estamos aqui desde desde uma hora duas horas pelo amor de deus viu mano tá morrendo esse barba negra também mano seu lado aí ó é quê que 27 mil ó você vai ganhar sem acho que vai ganhar 100 mil por ter matado dele onda boa môme tá morrendo mata Aí, Dark Fragment É, GG Mais uma vez, Henrique Obrigadão pela ajuda Olha minha Dark Blade Como é que ela tá Olha aqui, ó É Olha o X dela, mano Que coisa linda, mano É, mano Mais uma vez, então Muito obrigado Tô gravando aqui Falou, mano Falou pra vocês, mano Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho, hein, mano